Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada em Governador Valadares. Segundo a polícia, as vítimas atingidas por disparo de arma de fogo são avô e neto. O responsável pela ação criminosa é procurado e o Miguel Brás está chegando com detalhes dessa ocorrência. É Miguel! Pois bem, Nico, esta ocorrência, esta dupla tentativa de homicídio foi no bairro Santos Dumont 2, aqui em Governador Valadares. De acordo com a polícia militar, o homem de 50 anos e o neto dele de 3 anos haviam acabado de entrar no veículo da família. Quando uma pessoa se aproximou e perguntou ao homem se ele era parente de uma pessoa, diante da afirmativa, essa pessoa efetuou vários disparos de arma de fogo. Inclusive, o homem foi atingido no pescoço, na cabeça e nos dois braços. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Governador Valadares. A ocorrência diz que a criança de 3 anos foi atingida no joelho. Mas depois da ação criminosa, a pessoa fugiu. Então a polícia militar começou o trabalho e descobriu que o responsável por isso é um adolescente de 16 anos, que ainda está sendo procurado. A motivação ainda está sendo apurada pelas autoridades policiais. Obrigado pela informação aí, Miguel. Avô e neto, quer dizer, a violência é descambada aqui na nossa região. Arma de fogo tem para todo lado também. Tem. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Paz para os avós e para os netos, né, Miguel? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.